Oi, ouça esse pedido bem rápido, só vire pra alguém que está do seu lado, se você está num local físico, se você está assistindo online agora ou talvez depois de eu ter pregado, quero que você coloque aí o seu primeiro nome e qual a sua cidade, o seu primeiro nome e qual a sua cidade, faça agora, vire agora pra alguém e meu nome é, e diga, eu venho de, e diga, eu estou aqui para louvar ao Senhor, eu estou aqui, vamos lá, fiquem bem atentos, diga, eu estou aqui para louvar ao Senhor, diga, eu estou feliz de estar com você, mas estou aqui para louvar ao Senhor, eu não vim aqui pra olhar pra você, eu não vim aqui para ouvir você, eu não vim aqui pra ouvir um pregador num terno preto, eu vim pra ouvir de Deus e dar a ele a glória, e é por isso que eu estou aqui, louvem ao Senhor. Vamos entrar na Palavra de Deus, continuem de pé, ou se levantem se ainda não estão, expulsem todos esses demônios preguiçosos, e tire aquela remela aí do seu olho, limpe aí bem no canto, bem no cantinho do seu olho, e fiquem prontos, porque Deus vai falar, eu pensei sobre esse texto que usaremos inteiro num minuto, você devia ter colocado energético pra cinco horas, no seu omelete hoje, devia ter caprichado no seu omelete, porque temos uns, temos uns bons, uns bons quilômetros pra percorrer hoje, estão prontos? Prontos? Bem, eu tenho, eu tenho ensinado e pregado uma sequência sobre preparar espaço para o que Deus tem feito em nossas vidas, e eu quero continuar essa sequência, e quero contar uma história.. que é muito, muito.. salvadora.. é realmente salvadora.. e existe tanto poder nessa pequena história.. imagina se você já não ouviu antes.. não é muito conhecida, mas.. eu acho ela muito.. muito rica.. em 2 Samuel 21.. verso 15, já disse qual é o capítulo ou é a primeira vez que eu digo? Tá, eu vou dar um segundo.. Tenho refletido nesse texto um bom tempo.. eu sinto como se estivéssemos juntos a semana inteira.. porque eu tenho preparado, eu tenho imaginado vocês aqui.. orando, e Deus te comunicaria com a gente.. então.. eles moveram minha câmera pro fundo da igreja.. como se estivéssemos lá por meses mais perto.. mas.. vamos lá.. não há distância no espírito, certo? Onde quer que esteja assistindo.. nós estamos juntos.. em.. 2 Samuel 21.. 15, se estiverem em Filipenses, só olhem pra tela que você vai encontrar lá.. houve ainda.. outra batalha entre os filisteus e Israel.. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus.. Davi se cansou.. se cansou muito.. acho que todos sabem que esse texto não é sobre Davi.. é sobre você.. digam amém agora.. e Isbe Benote, descendente de.. Rafa.. a ponta de bronze da lança de Isbe Benote pesava 3,6 kg.. além disso, ele estava armado de uma espada nova.. e ameaçou matar Davi, o rei Davi.. mas Abisai.. filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o Filisteu.. ele o matou.. então os soldados de Davi lhe juraram dizendo.. nunca mais.. sairás conosco à guerra.. para que.. não apagues.. a lâmpada.. de Israel.. tem alguns.. clichês de pregação.. eu gosto deles.. são bem legais.. eu gosto de usar dos meus sermões porque ficam na memória.. ah.. coisas que podem ouvir.. pastores dizendo como.. eu não sei.. o que o amanhã aguarda.. mas eu sei.. a quem pertence o amanhã.. e é.. é verdade.. acho que é bem verdade.. dá pra fazer um bom estudo bíblico disso.. e eu gosto disso.. mas.. às.. às vezes você quer.. perguntar ao pregador que está dizendo aquilo.. você poderia me dizer a quem pertence o amanhã.. pergunta pra ele o que devo fazer hoje.. pede pra eu fazer parte disso.. porque eu tenho algumas decisões pra tomar.. amém.. eu.. ouvi essa aqui outro dia.. foi antes dessa outra.. na verdade.. tempo de confissão.. eu disse.. ahm.. não é recuo.. é preparação.. seu recuo é preparação para um retorno.. tipo assim.. eu sei o que disse.. mas eu tô falido.. certo?.. a companhia de energia não aceita versos bíblicos tipo esse como pagamento.. e eu tenho que pagar contas.. não é verdade?.. uma que eu já ouvi bastante.. e descobri que ela é parcialmente verdadeira.. é assim.. eles dizem.. você está avançando em seu relacionamento com Deus.. e encontra resistência crescente.. não é?.. e isso não necessariamente mostra que está fazendo algo errado.. só significa que está avançando.. então toda vez que voa mais alto.. você tem que lutar mais.. e o jeito que eu falei antes de ter ouvido.. é.. quero ver se vocês já ouviram essa.. novos níveis.. novos demônios.. já ouviram essa antes?.. é verdade no Mario Bros.. sabe.. no.. quanto mais você ganha.. maiores ficam os chefes das fases.. e é verdade na vida.. não exatamente desse jeito.. mas hoje eu quero pregar um pouco diferente.. e eu.. não quero pregar novos demônios.. novos níveis.. ao invés.. o Senhor.. o Senhor me disse nesse texto.. pra falar com vocês sobre.. mesmos.. demônios.. novos.. níveis.. Pai.. o que o Senhor me deu é bom.. não me deixe bagunçar tudo.. as necessidades são grandes.. e coloco em suas mãos.. sei que o Senhor o multiplicará e alimentará o seu povo agora.. no mundo todo.. em nome de Jesus.. todos agora digam amém.. digam amém.. digam amém no chat.. e podem se assentar.. me lembro do dia.. de ação de graças.. quando o.. acho que o Detroit Lions joga todo dia de ação de graças.. né.. minhas lembranças de ação de graças.. consistem em ir no tio Tony e na tia Mary em Florence na Carolina do Sul.. baita banquete.. mas sempre o tio Tony estava.. com a TV no canal de esportes.. e era sempre o Lions.. Detroit Lions.. a gente vai saber que Jesus está mesmo pra voltar quando o Lions não jogar no dia de ação de graças.. um monte de porcaria aconteceu nos últimos 12 meses.. mas quando isso acontecer os sinais de sua volta estão próximos.. e o meu pai.. no fim da sua vida se fingia de tolo.. sabia o que estava acontecendo.. mas sua mente estava mais afiada do que nunca.. ele só ficava sentado lá.. e ele dizia algo engraçado só pra te zoar.. e.. num dia de ação de graças eu tinha uns 11 ou 12 anos.. assistíamos o Lions.. e eu sei lá porque lembro disso.. só lembro das pequenas tolices.. é tipo o tempero da vida.. essas pequenas memórias.. então ele.. ahm.. tá lá vendo o Lions jogar futebol americano no Thanksgiving.. e ele fala.. eles ainda jogam assim.. depois de todos esses anos.. eles ainda jogam assim.. ele tá zoando a gente.. eles ainda jogam assim.. depois de tantos anos.. eu meio que me senti assim.. quando eu estava lendo.. 2 Samuel 21.. porque se perceber como começou.. diz meio que.. mais uma vez.. coloca na tela.. por favor.. ouve ainda.. eu adoro quando vocês anotam.. não são as mesmas palavras.. mas coloquem no chat agora.. mais uma vez.. e meio que isso significa.. uma.. luta constante.. mais uma vez.. coloca na tela.. mais uma vez.. por favor.. só pra ter certeza que eu meio que estou usando repetições aqui.. porque.. eles estão descrevendo algo.. que é.. repetitiva.. e David tipo.. ele está lutando contra os filisteus.. agora.. todos vocês.. estudantes da Bíblia.. e afins.. esperem um minuto.. ele não pode lutar contra os filisteus.. ele matou.. o filisteu.. em 1 Samuel 17.. então.. pastor Steve.. eu não sou tão bom.. em Bíblia ou teologia.. mas 2 Samuel 21.. vem muito depois.. de 1 Samuel 17.. então Davi não pode estar lutando.. com os filisteus.. em.. 2 Samuel 21.. ele matou ele.. em.. 1 Samuel 17.. o nome dele é Golias.. tinha 2 metros e 90.. de acordo com algumas tradições.. no mínimo 2 metros e 10.. pela menor das estimativas.. e ele tinha uma baita de uma lança grande e afiada.. e ele veio até Davi falando bobagem.. que iria lutar com o exército do Deus vivo.. mas Davi tinha só 5 pedras.. mas vendeu as outras 4 no Ebay.. como um suvenir.. um suvenir de milagres.. porque ele precisou só de uma.. uma.. então.. você tá certo.. você tá certo.. você tá certo.. você tá certo.. ele tava lutando.. com um filisteu diferente.. o mesmo inimigo.. o mesmo.. o.. o mesmo adversário.. a mesma coisa.. eu tenho um momento desses na minha vida agora.. um desse tipo.. sério? ainda? isso? bom.. isso não me surpreende.. novos níveis.. novos demônios.. tá.. tipo.. eu nunca fiz isso antes.. é claro.. é meio difícil.. sabe.. mas.. posso te falar.. quando eu luto com as mesmas inseguranças.. com as quais eu estava lidando.. quando eu só tinha 15 anos.. e elas ainda estão me perseguindo.. sabe.. me perseguindo.. correndo atrás de mim.. quando eu encontro.. quando eu encontro.. esse tipo de coisa.. e elas ainda estão no meu encalço.. e eu tenho andado com Deus por 25 anos.. então.. quando eu chamei a mensagem.. de mesmos demônios.. eu sei que vocês sacariam isso de imediato.. porque todo mundo de vez em quando.. olha pra si mesmo no espelho.. e você vê que algumas coisas mudaram.. muitas continuam iguais.. e você vê algumas coisas.. e meio que.. ainda? isso? sério? então onde eu quero chegar com o sermão de hoje.. é que Deus é minha esperança e salvação.. eu quero que você vá até o verso 15.. coloca na tela.. por favor.. houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel.. e quero nos levar.. você.. sua família.. e eu.. e todos nós.. pessoas loucas.. eu quero levar todos nós até o verso 17.. no verso 17.. bem no meio do versículo.. ali diz.. nunca mais.. então.. é por isso que eu estou ministrando pra vocês hoje.. eu quero ir lá do verso 15.. onde meio que diz mais uma vez.. estão prontos.. estão prontos.. até o verso 17.. onde diz.. nunca mais.. eu preciso de alguém com um gogó forte pra gritar.. nunca mais.. tá bom.. senta aí.. nós vamos chegar lá.. porque isso será.. uma dura jornada.. ele está lutando.. com o mesmo gigante.. não.. esse não é.. esse não é Golias.. Golias está morto.. sua cabeça cortada.. ele não volta mais.. mas.. e está aqui em 2 Samuel 21.. algumas das pessoas que meio.. meio que gostam de Golias.. tipo.. elas gostam de Golias.. os descendentes de Rafa.. não um jogador de tênis pessoal.. um outro.. um outro cara.. e eles.. eles meio que gostam de Golias.. mas.. mas não é Golias.. não é.. e Davi mudou.. mas algumas coisas dele ainda são iguais.. mas é uma surpresa.. às vezes pessoal de.. de vez em quando ver.. o que ainda é o mesmo e o que mudou.. eu digo pra Davi.. ele vem de um longo caminho.. pra ser rei de um reino.. de monarquia.. sabe.. reinos do norte e do sul juntos.. agora ele tem 40 anos.. eu me identifico com Davi dessa maneira.. não de outras maneiras.. não.. uma coisa.. eu toquei uma harpa na minha sala de música.. Davi tocava a harpa.. eu nunca fiz isso.. eu tocava violão acústico.. eu.. achava que tocava.. eu.. eu não pareço com Davi.. em tudo.. eu me lembro de alguém me dizendo uma vez assim.. não devemos nos comparar com personagens bíblicos.. o que estamos fazendo? estudando história? Deus nos deu essas pessoas como exemplos.. os bons e os maus.. então.. eu.. eu me identifico com Davi ele de algumas formas.. em outras ele é bem diferente de mim.. eu.. eu não tenho suas.. habilidades de combate.. talvez o temperamento.. mas não tenho sua riqueza.. eu.. me identifico com ele no sentido de.. sabe.. ele tinha o sentido de saber o que Deus queria dele.. quando adolescente.. eu me identifico nisso.. eu comecei a perceber o que Deus queria de mim muito cedo.. eu me identifico com o fato de.. em algumas formas ele não se encaixava.. porque ele se sentia desse jeito às vezes.. não me identifico em levar a arca da aliança de volta.. eu nunca fiz algo grande assim na minha vida.. acabei de começar um canal no YouTube.. nunca trouxe a arca da aliança de volta.. então.. de uma maneira eu me identifico e de outras não.. tem uma coisa nessa história que.. provavelmente me mostrou uma.. uma bela imagem do que Deus tem feito por nós.. e.. tem uma parte que eu não me identifico tanto.. mas aqui diz.. houve ainda.. outra batalha entre os filisteus e Israel.. Davi ainda está lutando.. mais de duas décadas depois.. com alguns dos mesmos gigantes.. que ele matou quando tinha 17 anos.. eu me identifico com isso.. então.. talvez daremos a essa mensagem.. que o subtítulo.. é o mesmo demônio.. só que com roupagem diferente.. uma vez que você começa a entender que o diabo não é criativo.. Deus é.. facilmente o demônio acaba trazendo um gosto diferente para a mesma tentação na sua vida.. em períodos diferentes.. eu acho isso importante.. porque de outro jeito.. você se tornaria como Davi.. cansado.. tentando lutar com todo o novo demônio.. mas.. mas uma vez que você reconhece.. que.. esse é o mesmo medo.. que tá te fazendo beber muito.. que antes em minha vida.. foi uma parte de como eu cresci.. uma vez que você reconhece.. que esse é o mesmo medo.. que tá me fazendo colocar as pessoas pra longe de mim.. e olha só.. é isso que acontece.. vê.. são as mesmas coisas com as quais lidamos.. certo?.. é exatamente a mesma coisa.. o mundo.. a carne.. o diabo.. todo mundo diga.. o mundo.. a carne.. o diabo.. só 3 inimigos.. o mundo.. a carne.. o diabo.. o mundo é o sistema.. a carne.. os padrões.. o diabo é aquela.. outra coisa.. aquela outra coisa.. podemos mencionar.. qualquer outra pessoa.. mas uma que você entenda.. que tudo que o diabo tem.. apenas vai e volta.. em sua vida.. em diferentes períodos.. vestindo disfarces diferentes.. e quando você é mais jovem.. o diabo é bem mais barato.. então quando você é mais novo.. e quer mais atenção.. você dá trabalho na classe.. e você pega.. suspensão.. é isso.. é isso.. você quer mais atenção.. é o que você quer.. faz algo estúpido.. e pega suspensão.. e é isso.. mas 25 anos mais tarde.. quando a mesma necessidade de atenção.. fora do seu casamento.. não representa uma suspensão.. mas um divórcio.. vocês entendem o que esse pregador.. do interior.. está querendo dizer a vocês.. é muito simples.. é o mesmo demônio.. só está voltando para você.. e é incrivelmente mais caro.. um custo muito mais alto.. e é por isso que eu amo a juventude da Elevation.. porque.. enquanto meus filhos são jovens.. quero ensinar que podem orar por qualquer coisa.. podem pedir a Deus por qualquer coisa.. podem confiar em Deus por qualquer coisa.. eles podem lutar por todas as coisas.. como diz e ensina a palavra.. na casa de Deus.. e você tem que ir atrás do seu chamado.. você deve abraçá-lo.. porque você o tem.. no seu interior.. não sei se vocês sabem disso.. mas.. a mesma paixão.. que fez Davi orar.. quando adolescente para matar Golias.. que foi o primeiro gigante que ele matou.. quase o levou a morte.. um pouco mais tarde em sua vida.. vê.. ele está.. está em conflito.. em 2 Samuel 21.. porque ele não é mais um menino pastor.. ele é um rei agora.. não está numa cadeira de rodas.. uma vez eu li isso.. eu estava tipo.. meu Deus.. Davi deve estar bem velho e bem cansado.. para batalhar.. aí eu pensei que ele estava fraco.. então eu li mais algumas vezes.. e não diz isso.. ele diz.. houve ainda.. outra batalha entre os filisteus e Israel.. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus.. Davi se.. a Bíblia diz.. cansou muito.. não diz que ele estava fraco.. não foi isso que quase o matou.. Davi não era fraco.. ele é daquele tipo que mesmo que você pensasse isso não diria na cara dele.. ele não era fraco.. não era preguiçoso.. a Bíblia não diz que Davi não era cuidadoso.. ele diz que ele estava.. cansado.. tem uma grande diferença entre fraco e cansado.. num dia desses.. eu e meu parceiro que é meu filho primogênito.. estávamos levantando uns pesos.. no pound.. é assim que chamamos o lugar que malhamos.. o ponto único onde naturalmente desenvolvemos.. pound.. é um acrônimo.. a gente tem que se divertir.. se se divertir.. não dá pra pregar o tempo todo.. usar a criatividade de outra forma.. é desse jeito.. não é? ela chama pound.. e eu disse.. o que você faria agora.. se eu gravasse você.. aqui.. tentando levantar só 2,5kg.. olha.. quando eu estou aqui falando 2,5kg.. o que eu não disse é que.. esse foi o quarto.. exercício.. de um super, super treinamento.. se eu entrasse lá naquele momento.. veria ele com os pesos.. tipo.. ah.. olha pra você.. nem consegue.. eu estava.. eu estava levantando por 5 minutos antes de você chegar aqui.. e você acabou de entrar.. no final.. estamos lá.. eu levantando 5kg.. ele 2,5kg.. e rindo.. de nós mesmos.. e sabemos que somos mais fortes.. não somos fracos.. só estamos.. cansados.. achei que ficariam felizes.. e eu estou dando a deixa.. é por isso que você fez a coisa boa que fez ontem.. você não é uma pessoa fraca.. é forte.. com Jesus Cristo.. vivendo em você.. você não é fraco.. isso é impossível.. isso não é.. muito maior.. é aquele que está em você.. do que o que está no mundo.. como o grande eu sou.. que sopra o espírito de vida que está dentro de você.. pode ser fraco.. Davi não era fraco.. e nem eu sou.. eu me sinto fraco.. quando fico cansado.. e eu fico cansado.. quando estou lutando.. a mesma luta.. de novo.. e de novo.. e mais uma vez.. e as pessoas viram e olham pra você.. como você pode fazer algo tão tolo.. ah Deus.. por que você faria algo assim.. se você tivesse visto 3 treinos que eu tive antes de você chegar aqui.. eu.. eu costumava caminhar.. porque por anos eu preguei em 3 ou 4 cultos.. costumava andar.. e lá pras 11 e meia.. no terceiro culto eu tava assim.. podem ser gentis comigo hoje.. eu digo.. eu mal tenho voz.. tomei todo o mel pra garganta que fizeram.. e sabe.. eu tô aqui praticamente vivendo daquelas balinhas de menta pra poder falar.. poderiam por favor não sentar e olhar pra mim.. com os braços cruzados assim olhando pra mim.. como se eu estivesse fazendo alguma coisa na sua casa e você querendo que eu saia.. poderiam por favor não me olhar como um terrorista.. andei por uma estrada ruim e hoje tô tentando pregar.. tenha dó de mim.. eu tô cansado.. por favor me ajude.. puxa vida.. eu sou uma pessoa.. Davi é uma pessoa.. você é uma pessoa.. o trágico é.. que somos humanos.. e.. ficamos cansados.. a única coisa que eu odeio é quando vejo você lutando batalhas que você nem precisa lutar.. eu odeio isso por você.. algumas batalhas você tem que lutar.. quando você vai e volta da casa de repouso onde a sua mãe está a uma hora de distância.. você vai e volta pra sua casa.. está mal.. quase desmaiando.. isso é uma coisa.. mas então você combate batalhas imaginárias que lutam ao invés das de verdade.. então onde em minha vida.. eu tenho sido vencido.. porque estou sugado.. que pergunta não é?.. onde eu sou mais forte.. do que eu tô fingindo que sou.. onde eu sou.. onde eu sou.. eu lembro.. quando eu tava na casa de alguém.. lá tinha umas crianças se comportando.. super mal.. e eu acho que eles tinham meio que uns 6 anos.. e me disseram.. eu prometo que eles são bons.. só precisam de uma soneca.. e às vezes é meio que.. me desculpe falar isso de mim.. mas eu prometo que eu sou bom.. só preciso de uma soneca.. preciso de um banho de banheira.. preciso de um passeio com a roli.. só de algo assim.. e ainda.. tanto se você notar na passagem.. tanto disso poderia ser resolvido.. quando permitimos.. que estratégia.. combine com o momento.. e o que me levou ao.. ao desafio nesse texto é que.. Davi está fazendo tudo o que ele sempre tem feito.. e é isso que fez bem sucedido até esse ponto.. e é isso que quase o matou.. ouça o que Deus me mostrou.. aquilo que o coroou.. também quase o matou.. ele foi coroado por matar um gigante.. era o que ele deveria ter feito naquele momento da sua vida.. e agora o encontramos quase morrendo.. Davi quase morreu.. ele quase morreu.. ele quase morreu.. ele quase morreu.. você pode estar ungido.. mas exausto.. se você não souber o que fazer nesses momentos.. então a coisa que.. te coroa em um momento.. pode te matar em outro.. posso mostrar pessoalmente.. quando.. quando a covid-19.. eu sei que estão cansados de ouvir isso.. dá.. dá pra chamar isso de outra coisa.. quando a praga apareceu.. na terra.. ah.. por quatro semanas.. você pode checar isso.. eu entrei pelo zoom em toda reunião da igreja.. toda reunião.. e foi.. foi uma loucura.. toda reunião.. qual vai ser o assunto de hoje.. acho que aquele logo das crianças tinha que ser mais claro.. mais amarelo.. porque eu estava apavorado.. porque disseram que não podíamos abrir as portas da igreja.. e eu passei.. quase 15 anos.. esta igreja fará 15 anos.. na semana que vem.. ah.. é.. nós matamos alguns gigantes também.. nós matamos alguns grandes.. alguns bem grandes.. agora.. voltando àqueles dias que eu estava em toda reunião.. na mesa da minha cozinha.. e sem escritório.. eu digo.. eu não quero fazer um sermão sobre mim.. eu sei que é sobre Davi.. eu só quero tentar conectar.. tentar.. tentar fazer alguma coisa.. que foi bem sucedida em algum momento.. mas você não tem forças para o próximo momento.. você tenta descobrir.. porque.. isso está me matando.. então eu estava tentando administrar a igreja como eu costumava fazer.. quando você era solteiro.. você não pode manter as mesmas atividades como alguém casado.. como você fazia quando era solteiro.. você vai matar o amor que há em seu casamento.. não sinto minhas pernas.. não sei porquê.. ok.. então.. então.. por algumas semanas eu estava em toda reunião.. lembra.. eu estava em toda reunião.. eu estava em toda reunião.. e acho que precisei fazer isso para me estabilizar.. mas chegou num ponto.. que fiquei tão exausto por fazer o que fazia há 15 anos.. quando eu comecei a igreja.. e eu percebi.. que isso talvez.. te faça entender que você tem a sua versão disso.. que estou matando a minha criatividade.. que Deus precisa que eu use.. para fazer o que ele me chamou para fazer.. consegue entender.. eu não sou o Davi.. eu nunca lutei.. como é o nome.. Isby.. Benotti.. eu nem sei pronunciar.. quem diria conseguir matá-lo.. eu nunca lutei com algo assim.. certo? mas com o que eu me identifico.. é tentar usar.. uma estratégia antiga.. em um novo momento.. e olhe.. se você vive em qualquer cidade assustadora.. isso é uma grande tentação.. porque você pode ter o suficiente.. mas não sabe o que fazer.. você pode ter uma sala cheia de gente que amaria te ouvir.. mas mente para si mesma dizendo.. ninguém quer falar comigo.. porque talvez em algum ponto da sua vida ninguém falaria com você.. e você ainda tem 15 anos.. mas tem 40.. tem 45.. e eu.. eu estou tentando ser gentil.. você está ficando sem tempo para melhorar suas armas.. porque Isby.. Benotti.. virá buscar tudo o que você tem.. num verso diz que ele encurralou Davi.. e alguns de vocês estão assim agora.. se você não descobrir o que fazer neste lugar cansativo.. é o mesmo instinto que Deus te deu para sobreviver que Davi tinha.. lembra? disse.. eu matei um urso.. eu matei os leões.. meu pai dizia.. eles ainda jogam assim.. eram os lions.. que me fez lembrar de Davi porque ele estava matando leões.. certo? mas agora.. se ele tentar lutar neste momento como ele lutou no outro.. ele morreria nas mãos do seu próprio instinto.. querem ir pra casa ou querem que eu continue.. ok.. aí eu percebi que eu não poderia continuar com todas essas reuniões fazendo assim.. então.. quero perguntar a mesma coisa de novo.. onde na tua vida.. você está usando uma estratégia antiga em um novo momento? onde você precisa fazer um upgrade? sabe.. quando você explora a lenda de Zelda.. essa é uma referência cultural pop comum aqui.. pra galerinha jovem.. quando você explora um jogo de videogame.. você tem que pegar todas as armas ao longo do caminho.. mas o vergonhoso disso.. é quando você luta com uma arma inferior.. porque isso te lenda de Golias.. sabe.. quando você está na defensiva e ninguém está te atacando.. isso é ruim.. tudo o que envolve Davi.. vive ou morre.. tudo o que envolve a sua alegria.. vive ou morre.. tudo pra você conseguir ou não fazer.. tudo o que envolve.. você tem que mostrar pros seus filhos algo diferente.. eu sinto até pena de Davi.. ele não sabe como ser rei desse jeito.. ele teve um mau exemplo em Saul.. ele foi apenas o segundo rei que Israel teve.. a real razão pra Israel querer um rei.. é que os filisteus estavam pressionando eles.. toda razão pros filisteus estarem pressionando eles é porque precisavam de trabalhadores.. e eles tinham mais armas.. e os israelitas não tinham armas.. então eles queriam um rei.. mas conseguiram um mau rei.. porque eles escolheram baseados na aparência.. e não no coração.. quando Davi assumiu o trono.. ele tinha coração pra isso.. mas ele não sabia como.. isso acontece com pessoas que eu pastoreio.. eu tenho um coração pra ser um bom pai.. eu tenho um coração pra ser uma boa mulher.. eu tenho um coração pra ser um bom empregado.. eu tenho um coração pra fazer.. eu tenho um coração pra quebrar essas correntes.. eu quero ser livre.. mas eu não sei como.. eu estou aqui fora.. lutando com um gigante de 44 anos.. com táticas de 15 anos.. você não consegue lutar batalhas maduras com táticas de adolescentes.. você tem que amadurecer pra essa etapa.. você tem que crescer nesse desafio.. você tem que crescer na sociedade, irmão.. você tem que crescer na unção que você tinha o tempo todo.. isso não é automático.. isso não é automático.. e toda vez que eu enfrento coisas que me assustam.. sabe o que eu faço? como dizem.. como dizem.. como é.. novos níveis.. novos demônios.. não.. quando eu vejo um novo demônio.. eu volto e desço pro mesmo nível.. eu volto e desço pro esgoto.. não é? eu volto lá pra lixeira.. eu volto emocionalmente vazio.. sem nada pra comer.. volto para dentro de mim mesmo e continuo ouvindo conselhos da pessoa menos confiável que eu conheço.. eu e eu mesmo.. novos níveis.. novos.. como é mesmo? veja tudo que esse pregador maluco fala.. novos níveis.. novos demônios.. sabe.. quero mostrar pra vocês.. por um lado.. como isso não é Golias.. só te faz lembrar.. dele.. e que você evoluiu.. o que eu mesmo quero te mostrar.. é o que Deus fez por Davi.. quando ele tava encurralado.. eu queria que eu falasse por você.. eu sei o que queremos que aconteça.. mas não será o que que vai acontecer.. a gente quer.. quando Davi cortou a garganta.. lembra disso?.. esse cara.. esse ahm.. Isby.. eu gosto de como esse nome começa.. porque todos estamos lidando com algo assim.. não é?.. essa parte do nome eu não posso dizer.. ahm.. alguém coloca aí no chat.. Novo Isby.. mesmo Deus.. ahm.. certo.. para.. para.. ele tinha uma espada.. de trezentos ciclos.. dá pra acreditar nisso?.. são três quilos e meio.. pode acreditar nisso?.. ahm.. Golias é uma de sete quilos.. seiscentos ciclos.. era só a metade do tamanho.. da espada de Golias.. então.. como Davi pôde derrotá-lo?.. eu devo ser capaz disso.. devo ser capaz de me mover.. sempre fiz desse jeito antes.. eu subo até lá.. entende?.. eu subo até lá.. e lido com ele.. pegou clichês.. sei lá.. o que tá acontecendo agora.. porque é assim.. porque é chato.. porque.. no momento que você domina a estratégia.. já era.. como meu pai.. como.. como meu pai pôde criar um adolescente.. eu tenho orgulho dele.. eu não consigo fazer isso.. todos dizem assim.. Tome.. dá pra eles espaço.. e eu.. espaço?.. deixa eu processar isso.. esse.. ser humano não me deu espaço.. ou sono.. pelo menos nos dois primeiros anos de vida.. agora eu só devo recuar?.. isso é barra de fazer?.. por que estão me olhando com essas caras?.. vocês não podem.. cuidar de um filho de 15 anos como cuidam de um de dois?.. eu vejo pessoas tentando fazer isso.. eu vejo aquele filho explodir debaixo de tanta supervisão.. porque ainda não trocou a estratégia.. pra entender o momento.. você acha que pastorear essa igreja agora.. é o mesmo jeito de pastorear.. quando tínhamos.. ah.. 19 pessoas?.. imagina se.. imagina se tentássemos ter um churrasco no meu quintal.. depois do sermão como fazíamos no começo.. não teria carvão suficiente.. na Carolina do Norte.. aham.. 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 então temos que fazer o que.. o que.. o que.. Abissai?.. queria que alguém desse esse nome.. pro filho.. eu vou dar o nome pro meu filho de Abissai.. esse é um bom nome.. é muito legal.. significa.. presente do pai.. e o que eu quero é mostrar o que a Bíblia diz.. porque quando eu sinto que o inimigo está próximo de mim.. e estou cansado.. e estou exausto.. e estou sem ideias.. e cansado das pessoas.. quero que ele me envie um anjo.. Deus não enviou um anjo.. para resgatar Davi.. ele enviou Abissai.. Deus não enviou um anjo.. ele enviou uma pessoa.. o que Davi faz.. quando o Abissai chega.. determina se ele vai viver ou morrer.. você está afastando o seu Abissai.. porque você é tipo.. ah.. estou esperando em Deus.. você conhece aquela história de um.. um homem que estava morrendo.. e Deus enviou um helicóptero.. como é aquela história.. Danny.. você já ouviu? ele fala.. Deus vem me salvar.. ele está morrendo afogado.. e.. e um helicóptero sobrevoa.. e ele diz.. não.. estou esperando por Deus.. um barco passa.. não.. estou esperando por Deus.. o jet ski passa.. não.. estou esperando por Deus.. e ele morre.. e ele chega no céu.. e ele diz.. eu te esperei Senhor.. e Deus diz.. eu te enviei um.. um helicóptero.. um barco.. e um jet ski.. eu te enviei Abissai.. sabe o que continuam fazendo? continuam voltando.. como se não tivesse inferno.. o quanto parece estúpido um rei com.. com uma funda.. desse jeito.. não é estúpido quando ficamos tentando lutar nossas lutas na unha.. ah.. vou mostrar pra eles.. eu briguei com uma mulher no outro dia.. não de forma física.. não isso.. mas ela estava falando asneiras.. estava falando bobagens.. e eu enfrentei ela.. nada inapropriado.. vocês não vão ter vergonha de me chamar de seu pastor.. mas eu.. eu.. eu enfrentei ela pra valer.. pra valer.. foi mesmo.. e vocês sabem o que eu recebi em troca.. não batam palmas.. foi carnal.. isso foi bem carnal.. foi carnal de verdade.. assim como eu sou.. ganhei duas horas de um coração partido em um elevador.. bom trabalho.. eu não ganhei cheques.. eu não ganhei royalties.. eu não ganhei nem um cinturão.. sabe.. um daqueles.. nada.. nem medalha.. nada.. é o que eu estou acostumado a fazer.. certo? é o que eu estou acostumado a fazer.. em alguns casos.. funciona legal pra mim.. não é? em alguns casos você tinha que fazer.. mas nem sempre tem.. em alguns casos você tem que agir.. mas talvez não tenha nesse momento.. talvez Deus tenha alguém carregando.. o presente do Pai.. abissai.. abissai.. olhe por mim.. nos próximos sete dias.. Deus falou comigo.. sobre abissai.. a ajuda enviada pra minha vida.. olhe e veja o que acontece.. dê alguns cartões.. uns dois ou três cartões.. e.. e.. e também escreva algumas coisas sobre pessoas que têm sido abissai pra você em certos momentos.. porque no momento que.. que Davi teria morrido.. abissai aparece.. e.. e abissai diz.. não.. 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 não podemos deixar a luz se apagar.. Davi é o símbolo da luz.. é o que.. mantém a aliança com Israel.. é aquele que Deus deu a eles.. eles protegiam.. a luz deles.. e você está protegendo a sua luz.. e diz.. você não.. verso 17.. diz.. você não consegue lidar com isso.. você não consegue.. não consegue lidar com isso.. você tem que fazer um upgrade em como fazer isso.. ou a luz irá se apagar.. tenho visto uma coisa nesse momento.. eu sou seu pastor.. posso ser honesto com vocês.. tenho visto a luz de muita gente se apagar.. eu vejo a luz em seus olhos se apagar.. vejo a luz das suas mentes sumir.. não pensam claramente.. só se debruçam sobre as coisas.. e.. ficam.. ficam muito imprudentes.. ficam muito loucos.. voltando pras coisas que deixaram pra trás há seis anos.. voltando pras coisas que não têm pensado por muito tempo.. porque é isso que você tem feito para sobreviver.. mas é um momento diferente agora.. você tem um abissai agora.. Deus colocou algo entre você e seu inimigo.. e eu tô falando de Jesus.. eu tô falando da graça de Deus.. porque enquanto eu orava por eles.. que há muito Deus disse.. se eles não tiverem um abissai humano.. eu serei um abissai deles.. eu ficarei entre eles.. e a pestilência.. e a espada.. e a depressão.. e eu ficarei entre você.. e a escuridão.. deixa.. de afastar.. o abissai.. de você.. eu tô esperando em Deus.. não.. Deus deu.. a você.. alguma ajuda.. em forma de pessoas.. e você continua afastando as pessoas.. e afastando as pessoas.. e você vai morrer.. nas mãos.. de um gigante.. que tinha que estar debaixo dos seus pés.. mais uma lição.. que quero te mostrar nesse sermão.. uh.. Skinner.. Deus tem sido muito bom pra mim.. em cada palavra.. Ele tava me mostrando.. e mais.. todos digam.. os mesmos demônios.. novos níveis.. quer dizer que.. sim.. estou lidando com as mesmas coisas.. sim.. com as mesmas incertezas.. não existe nenhum.. abracadabra da unção.. eu queria ter esse poder.. irmão.. eu vou espalhar isso sobre todos vocês.. vou espalhar sobre todos os hospitais.. espalhar pelas ruas.. audiências de divórcios.. pelos fóruns.. todos os cantos.. filas de desempregados.. espalhar como abracadabra.. mas Deus me enviou a abissai.. abissai.. o que na real me chamou a atenção.. não foi apenas que.. Isby.. Benote.. tinha uma espada com.. metade do tamanho da de Golias.. olha o verso.. 16.. estão prontos? é ruim que eu esteja aqui rindo de algo da palavra.. ok.. me sinto mal.. me sinto como.. meio irreverente.. porque fico empolgado com a palavra de Deus e tudo.. sabe.. mas.. mas a gente tem que ficar atentos à palavra de Deus.. certo?.. lá diz.. que ele estava armado.. com uma nova espada.. e eu imagino.. o que.. o que importa.. se a espada é nova ou usada.. por que é dito espada nova? eu creio que Deus está usando.. a nova espada que o inimigo tem.. para mostrar uma realidade mais profunda.. não apenas o inimigo.. tinha uma arma nova.. como também Davi.. não apenas o inimigo tinha uma arma nova.. mas também Davi.. lembra.. esse é o mesmo Davi.. que lutou com um leão.. o mesmo Davi.. que lutou com um urso.. o mesmo Davi.. que jogou uma pedrinha.. na testa de Golias.. lembram?.. quando.. quando ele foi até Golias.. e Golias está mais perto.. mais perto.. mais perto.. mais perto.. mais perto.. mas Davi não deixa ele se aproximar.. Davi está praticando.. olha isso.. distanciamento espiritual.. distanciamento espiritual.. Davi não entra na linha de batalha.. e ele pega a pedra.. e ele acerta daquela distância.. porque olha.. olha isso.. você tem que manter os seus inimigos distante.. e os seus abissais.. aqui.. muitos de nós.. fazemos exatamente o oposto.. nós trazemos os nossos inimigos bem aqui.. e mantemos os nossos abissais lá longe.. então o que a gente faz? a gente vai e gasta 5 horas no Facebook.. tendo batalhas imaginárias.. com pessoas que não conhecemos.. e não gostaríamos de conhecê-las.. ou de alguma forma.. pensamos que temos que prestar contas ao universo de como gastamos nosso tempo.. nosso dinheiro.. nossa semana.. então eu não uso mais tanto rede social.. eu lembro que uma noite dessas.. com alguns da família.. estávamos tendo um jantar numa cesta juntos.. tivemos uma semana muito produtiva.. mal posso esperar para compartilhar o que criamos.. é incrível.. uma das minhas coisas favoritas que criamos.. mal posso esperar.. logo depois disso.. eu.. logo depois.. eu estava tentando descansar.. ah.. alguém da minha família disse.. ah.. tem alguém falando mal da.. da igreja na rede social.. blá 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 blá.. e eu percebi naquele momento que eu tinha uma decisão a tomar.. eu tomei uma decisão naquele momento.. eu.. não quero fazer parte.. de uma briga de foices.. no meio do escuro.. ah.. porque se eu escolher isso.. melhor você ouvir.. filho de Deus.. porque é sabedoria para a sua vida.. se eu escolhesse naquele momento.. posso ir tão fundo nisso.. quem fez isso.. quem disse isso.. falaram aquilo.. então eu estou aqui pregando para vocês hoje.. e eu estou bravo.. e vocês nem dizem nada.. mas louvem a Deus.. não vê.. eu estou lutando com vocês no púlpito.. então eu disse.. não quero mais ouvir.. eu fiz uma ligação.. e disse.. se tem alguma coisa para eu saber.. me liga.. me avisa.. e bã bã bã.. agora vamos ver aquele filme.. porque eu tinha dito às crianças.. que nós íamos ver.. porque a noite de filmes para nós é algo muito importante.. digo.. ah.. a noite de jogos é tipo.. escalar o Himalaia.. a gente nem tenta mais.. é meio violenta para a família Ferdick.. nem rola mais.. mas a noite de filmes eu só disse.. aí.. querem assistir um filme hoje à noite.. todos nós tivemos essa super semana familiar de ministério.. Deus está trabalhando grandemente na igreja.. e não vejo a hora de mostrar o que fizemos juntos.. eu disse.. vamos ver um filme essa noite.. eles.. ok.. e eu.. telefones desligados.. eles tipo.. beleza.. é como se estivéssemos numa viagem missionária.. certo? porque isso vai ser tão bom pra gente.. passar duas horas.. que somos muito, 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 muito valentes.. e eu.. eu disse.. o que vamos assistir.. não fazia ideia.. não coloca nada.. e eu disse.. vamos achar um filme.. enquanto isso estava rolando.. alguém disse.. ei.. ah.. alguém disse.. alguém disse isso.. alguém disse sobre aquilo.. alguém disse mais isso.. eu disse.. para.. eles.. eles não foram convidados.. para a noite de filme.. aham.. aham.. entendeu.. eles não têm um assento grátis aqui no cinema da minha mente.. se eles querem ingresso eles comprar.. aham.. 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 não.. N-O tio.. você não entra pela porta da frente.. então.. então.. e quanto a você?.. porque eu convidei um monte de gente.. e eles estão deixando todas essas vozes entrar.. e nós estamos morrendo nas mãos vícios de Isbe.. deixando.. longe.. o presente do Pai.. é complicado.. não é fácil.. David chegou tão longe.. lutando.. mas, pra ficar vivo.. os mesmos.. desgraçados.. filisteus.. aham.. os os mesmos hábitos, as mesmas crises, os mesmos 15.. isso.. de novo? Sério? Então, Deus disse, esse é o mesmo demônio.. mas eu quero que você lute.. em um novo nível.. porque se você não chegar mais alto.. e não ver a perspectiva de Deus e buscá-lo e estar com ele.. começar e terminar seu dia de forma diferente, fazer alguns ajustes.. você estará dando voltas com uma funda.. enquanto deveria estar usando uma armadura.. Deus disse, baixe a espada.. e coloque a armadura.. digam comigo, baixe a espada.. e coloque a armadura.. quando Davi lutou com Golias, tentou usar a armadura do rei, mas ela não serviu pra ele.. e agora ela serve.. mas agora serve.. eu disse, agora serve.. e você não é mais aquela menininha assustada.. não.. você não é mais aquela pequena, fraca, derrotada, anêmica, vou com a tarcada migalha.. você não é mais isso agora.. agora serve.. então entre nesse momento com confiança.. que você tenha a unção.. para fazer essa tarefa.. vamos deixar o fraco dizer.. eu sou forte.. agora serve em mim.. eu estou um pouco cansado.. mas eu sou forte.. eu estou um pouco vulnerável.. mas eu tenho a vitória.. eu tenho.. eu tenho.. eu tenho.. pode ir pra trás.. diabo.. eu tenho um abissai.. eu tenho a unção.. eu tenho o escudo da fé.. eu tenho o capacete da salvação.. eu tenho um novo guarda-roupas.. é.. vestido de forma diferente agora.. eu não tenho trapos.. da minha injustiça imunda.. eu venho na presença de um Deus.. que me vestiu.. com vestes.. que são brancas.. com acusações.. que são justas.. e eu tenho.. mesmo Davi.. nova espada.. mesmo Davi.. nova espada.. mesmo você.. nova atitude.. mesmo você.. novo foco.. mesmo o demônio.. mesmo insegurança.. mesmo o problema.. mesmo problema.. nova paixão.. eu quero que você proteja a sua luz.. nesta semana.. eu quero que você ouça o conselho do abissai.. irmão.. eu lembro que você perguntou outro dia na reunião de pastores.. o que acontece quando vemos pessoas.. muito fortes.. caírem.. eu acho que eles não ouvem o conselho do abissai.. continuam saindo.. várias e várias vezes.. pra lutar as batalhas erradas.. e afastar as pessoas certas.. pelo menos é o que percebemos.. eu disse que iria responder.. e aqui está a resposta.. é a resposta de Deus.. você tem afastado seu abissai.. abissai não era um anjo.. abissai era apenas um dos homens.. de Davi.. sabe.. um daqueles trinta.. ele era um.. abissai.. ele era um bom guerreiro.. como Davi.. ele disse.. pare de deixar as pessoas levarem sua luz.. pare de deixar as coisas roubarem sua luz.. lembra Apocalipse 2.. onde.. a igreja de Éfeso estava tendo problemas em manter.. o que.. o autor chama de primeiro amor.. isso foi o que o anjo disse.. você está perdendo seu primeiro amor.. ele deu um aviso em Apocalipse 2.5.. que quero mostrar antes de orar por vocês.. hoje.. porque sei que alguém foi pego e está encurralado no campo de batalha.. e você está muito cansado.. está muito cansado.. não estou falando fraco.. só que.. está exausto.. não porque você tem lutado por alguns dias.. você tem lutado por.. quase uma vida toda.. e como o Senhor disse em.. disse em.. em Apocalipse.. para João.. lembre-se de onde caiu.. arrependa-se.. e pratique as obras que praticava no princípio.. se não se arrepender.. virei a você e tirarei o seu.. candelabro.. do lugar dele.. isso não é uma ameaça de Deus.. é um aviso.. isso é um aviso.. é um aviso.. se você não proteger a sua luz.. eu escrevi três coisas para a luz.. você pode anotar depois.. só receba agora.. eu disse.. luz representa perspectiva.. ela representa paixão.. ela representa propósito.. então quando eles disseram.. pare de lutar.. essas batalhas dessa maneira.. isso pode representar muitas coisas para você.. não é?.. muitas vezes iremos dizer.. eu orei sobre isso.. você orou mesmo?.. tipo.. oração mesmo?.. de verdade.. não.. não onde você está interpretando cada cenário de pior caso em sua imaginação.. chamando de oração porque disse.. querido Senhor.. quando começou aquele exercício.. mas onde você realmente disse.. Deus.. eu.. estava vindo pregar aqui hoje.. certo?.. e o Senhor disse.. essa mensagem é boa.. mas você realmente não me perguntou muito sobre ela.. eu disse.. tudo bem.. vamos lá.. Espírito Santo.. parecia abissaia entrando na sala.. né?.. tipo.. precisa de ajuda.. e quando voltarmos a isso.. voltaremos pra.. não havia nada de errado com Davi.. não que Davi fosse.. não que ele fosse uma má pessoa.. é que se ele continuasse lutando.. não à distância que era como ele estava acostumado a lutar.. a luz dele se apagaria.. você perdeu a sua perspectiva.. você perdeu a sua luz.. ele disse.. arrependam-se.. subam.. mais alto.. mude.. os níveis.. arrependam-se.. vê isso no texto.. arrependam-se.. considere como caiu.. considere onde você trouxe seus inimigos muito perto.. e manteve seus abissais.. à distância.. eu vou trazer a sua luz de volta.. espero que consigam ver com clareza de novo.. sabe como fazer neste momento? sabe como fazer? vou te dar o caminho pra ganhar o coração do seu filho de volta.. vou te dar o caminho pra ganhar o coração da sua esposa de volta.. vou te dar o caminho pra se restabelecer como líder.. vou mostrar a você como começar a ter mais tempo.. já que tem muito tempo livre.. eu vou te mostrar como se reinventar pra uma nova carreira.. já que o que está acontecendo está além do seu controle.. eu vou dar a sua luz de volta.. isso é o que Deus quer fazer.. mas não se você continuar lutando batalhas no nível errado.. mesmo demônio.. novo nível.. você está dizendo que quando eu for pra casa meus gigantes estarão mortos? não.. estou dizendo que entre o outra vez.. e o nunca mais.. entre o outro.. e o nunca mais.. não é sobre um demônio.. é sobre uma decisão.. você tem uma decisão a tomar.. você vai continuar a entrar nessas batalhas.. continuar a seguir esses mesmos caminhos.. e continuar nesses esgotos.. ou você vai voltar pra cima e chegar.. onde a luz está.. você está balançando no escuro.. ahhh.. não Deus.. eu te agradeço hoje.. porque a abissá está vindo.. pra ajudar o seu povo.. não apenas reis e líderes.. certamente não apenas pregadores.. ou pais.. mas para cada pessoa na sala.. eu oro pra que você atribua.. atribua.. um abissai.. a vida deles.. eu te agradeço Senhor.. e eu te agradeço aquele abissai.. aquele que está esperando por alguém.. que abrirá os olhos e verá.. não posso lutar dessa maneira.. não tenho o que fazer sozinho.. não tenho o que lutar como eu lutar antes.. não tem.. não tem nova vantagem.. novos níveis.. nova consciência.. não apenas o meu inimigo.. tem uma nova arma.. eu tenho uma nova arma.. eu tenho o sangue de Jesus.. eu tenho a justiça de Cristo.. eu tenho uma nova mente.. eu tenho um novo coração.. eu sou uma nova criatura.. mesmo Davi.. nova espada.. mesmo Davi.. nova espada.. mesmo demônio.. novo nível.. está nos levantando.. estamos sentados contigo.. não precisamos ter medo.. não temos que morrer pela espada.. podemos colocar toda a armadura de Deus.. e.. permanecer.. você não precisa morrer.. Davi.. mas você tem que parar de afastar o abissai para longe.. você tem que deixar Deus lutar por você.. às vezes você tem que perguntar .. por abissai.. você tem que contar as pessoas.. o que precisa.. não digo ser carente.. todos nós temos esse amigo.. eu digo.. às vezes você precisa estender a mão.. e parar de dizer a todos.. eu cuido disso.. eu sou Davi.. eu tenho essa pedra lisa.. no momento.. você está cansado e precisa receber a ajuda que Deus.. deu a você.. pare de deixar seus inimigos se aproximarem e afastar seus amigos.. receba esta palavra.. que veio apenas para você.. neste momento.. ele te deu uma.. língua para saber.. como encorajar os cansados.. e enviou esta palavra para nós hoje.. você é.. fraco? não.. só está cansado.. mas Deus nos deu novas armas.. agora levante suas mãos.. em todo o mundo.. onde quero que esta palavra te encontre hoje.. eu quero que saiba que você não está sozinho.. você tem um abissai.. você tem um irmão mais velho.. Jesus.. você tem uma grande salvação.. você tem uma graça ilimitada.. você tem uma nova unção.. você tem o Espírito Santo.. Senhor.. ao abrir os olhos.. de cada um.. guerreiro.. cansado nesta semana.. para ver a ajuda que já está lá.. eu agradeço os testemunhos que nós iremos receber.. onde as pessoas estão glorificando a ti.. porque eles pensaram que estava acabado.. porque Isbe veio com uma nova espada.. mas nós viemos.. com uma arma ainda maior.. mas você falou uma palavra melhor.. mas você enviou a sua ajuda.. mas você enviou a sua palavra.. mas você enviou um exército.. mas você enviou libertação.. mas você enviou uma instrução.. mas você enviou a sua graça.. mas você enviou uma misericórdia.. quando o inimigo veio com uma inundação.. você levantou um estandarte.. e Davi.. não.. morreu.. e nós.. vamos.. viver.. em nome do Senhor.. mesmo o demônio.. novas armas.. nova estratégia.. nova revelação.. novo exército.. óleo fresco.. óleo fresco.. óleo fresco.. vem de ti.. vem de ti.. Your goodness is running after me O Espírito Santo me parou no meio do caminho e há duas coisas que vamos fazer em resposta a esta palavra, porque eu acho que a vida de alguma pessoa está na corda bamba, não na vida física, mas na vida espiritual. Então, o que eu quero fazer é, esta semana, quero que nossa equipe de oração esteja em concordância com aqueles que precisam que Deus mostre um abissai em sua vida. Agora, se for você, olhe para mim, você não está sozinho. Não está sozinho. Está cansado. Está confuso. Está em conflito. Está entre duas coisas. Está tudo bem, mas agora eu quero que você coloque seu nome no chat. E se você fizer isso agora, estou designando nossas equipes de oração. Temos centenas de pessoas em todo o mundo só para isso. Estarão orando por você esta semana especificamente. Deus, mostre a eles o seu abissai. Agora, este pode não ser o seu namorado, namorada, marido, esposa, ou algo assim, ou pode não ser o que você espera, mas algo que se interpõe entre você e a sua luz que está apagando. Estamos em concordância com você esta semana. Deus, mostre-me meu abissai. E se tiver coragem para isso, há uma segunda oração que vamos orar por você esta semana. Você já sabe o que é, né? Jesus, mostre-me onde eu preciso ser um abissai. Para alguém que você me chamou para lutar. Certo? Tudo bem? Porque eu estou cansado de ver Davi morrer pela ausência de abissai. Então você também seria isso? Não quero que seja assustador, como se estivesse correndo, tipo, meu namorado, seja meu abissai, seja meu namorado. Não é nada disso. Mas temos que orar sobre isso. Isso é, isso é real lá fora agora. As pessoas estão se voltando para as coisas malucas nesse momento. E eles estão voltando aos velhos tempos. Podemos ficar na brecha como uma igreja esta semana e apenas orar pelas pessoas ao nosso redor? Podemos fazer isso? Eu não quero que você morra nas mãos de um gigante que Deus já te deu a vitória. Eu não quero você rodando fundas que deveriam estar em uma caixa de troféus. Quero que sua estratégia corresponda ao seu momento. Quero que você abrace quem você é agora. E seja aquela pessoa, seja aquele pai, seja aquele gerente, sabe? Seja isso nesse momento. Foi mal, não posso fazer os demônios sumirem num passe de mágica. Mas estou orando para Deus te dar um abissai. O presente do pai. Afinal, se a ponta de uma lança de seiscentos ciclos não pode matá-lo, o que te faz pensar que esse esbifará? Você conseguiu vencer num mundo muito mais louco. Conseguiu vencer num mundo muito mais louco. Fique em pé agora em todo mundo. Sala, cozinha, quarto de hospital. Encoste seu carro. Encoste. 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 Deixe-me orar para você e nossas equipes também. Senhor, eu.. Uau. Sinto que eu realmente comecei a desvendar algumas das coisas que aprendemos com Davi. Mas oro para que a única coisa que eles precisam não seja tirada deles agora. E que não vão se levantar e dizer, eu cuido disso, fingir que não precisam de ajuda. Nos dê a humildade de receber sua ajuda. Nos dê a coragem de acreditar no que temos. E agradeço que esses inimigos que enfrentamos não os olhamos nos olhos, mas permanecemos na promessa da sua palavra. E não fugiremos... de um inimigo derrotado. Obrigado por se colocar entre mim e a escuridão. Obrigado por nos devolver a luz. Obrigado por devolver a luz aos lares, a luz às igrejas, a luz aos pastores. Sinta o som para orar por eles agora. Existem pastores morrendo neste período. Sua luz luz se apagou. Você não tem se protegido. Tem tentado fazer coisas antigas. Mas esse é um novo momento. Deus te deu um pão fresco. Uma nova palavra vai te dar de volta a sua paixão. Você ficará feliz em pregar a palavra de novo. Líderes de adoração. Pastores auxiliares. Deus fará isso. Deus vai te restaurar. Deus vai acender sua lâmpada novamente. Você não está sem óleo. Ainda não. o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo está vindo sobre você. Está vindo em uma medida maior do que nunca. Eu oro por você agora. Eu oro por pais, pastores, professores, educadores, donos de empresas. Eu agradeço, Senhor. Eu agradeço aos alunos cansados de entrar e sair de aulas online. Cansados de usar máscaras. Cansados de tudo. Cansados de Deus. Nós entramos na vida deles e nos colocamos como um abissai para dizer que você não pode ter essas crianças. Você não pode ter essa geração. Você não pode ter o que trabalhamos tanto para construir. Te agradecemos pela vitória. Em nome de Jesus. Eu oro. Amém. Deixa ouvir o seu testemunho esta semana. Queremos ouvir você. Te amamos. Te abençoamos. Em nome de Jesus. Ainda não acabou. Você tem o mesmo Espírito. Você matou Golias. Você matou o urso. Você derrubou muitos filisteus. E este também não pode matar você. Acredite. Seja abençoado. Nós amamos você. Obrigado por assistir o Elevation Church no canal do YouTube. Não pare por aí. Se junte à família E, nossa família extensa online. E veja ao vivo todos os domingos. Se inscreva nesse canal para não perder um único vídeo ou transmissão ao vivo. Compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o Ministério clicando no botão doar agora para ajudar a continuar alcançando pessoas no mundo através de Jesus. Valeu por assistir. Deus te abençoe. .